O cara tem três opções. O cara vai e faz essa prova, toma uma porrada e pega uma frase que é o insucesso e apenas uma boa oportunidade pra começar de novo de uma forma melhor, não é verdade? Mas duvido muito, esses moleques estudando de segunda a sexta, segunda a sexta, sábado, domingo, feriado de ação, de manhã, de madrugada, enterrando à noite, quem tá estudando mesmo, tá? Porque tem gente que vem pro presencial e tem gente que fica assistindo o vídeo igual um retardado mental em casa. Filho, você que tá em casa, tô um retardado se estiver só assistindo o vídeo. Desliga essa porra dessa internet e vai estudar. Sentar a bunda em casa, fazer horas de estudo em casa. Olha só, de três horas líquidas, que é no cronômetro, a sete horas líquidas, que sete horas é o dia inteiro. Três horas líquidas, quatro horas líquidas, dá seis horas na frente do livro. Que você para pra mijar, pra beber água, pra fazer um monte de coisa. Amigo que fez isso, você se arrebentou. Se você estudar isso durante o ano inteiro, não tem como tu não passar. Você vai passar. Então, pessoal, olha, a primeira opção é pegar a minha frase. O insucesso é apenas uma boa oportunidade pra começar de novo e melhorar. A segunda, nego, é você desistir e voltar pra tua vida maldita que você tem. A tua vida de ganhar pouco e a tua vida... Você pode até ganhar mais do que na Polícia Federal, mas se você tem um sonho de entrar pra Polícia Federal, vai ser uma merda a tua vida, o resto da vida. Toda vez que você ver o cara passando no carro da Polícia Federal, vai te dar dor de corno. Então não deixe de estudar esse ano, que esse ano a gente vai arrebentar. Sabe aquele seu colega que diz, cara, tem carnaval, cara? Carnaval é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. É um monte de gente pulando no mesmo lugar, comemorando nada. Meu pai me ensinou, uma das coisas legais, que a gente quando comemora, comemora alguma coisa. Nem que for uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo até é legal porque alguém vence. O carnaval é o quê? Um monte de gente fantasiada, pulando, bebendo, e depois estourou o cartão de crédito, se endividou e ficou no meio de um monte de gente esquisita se não pegou uma doença. Essa daí é o carnaval. Eu converso, eu amo os baianos, eu gosto pra caramba, mas supervisão, adoro fazer lá. Mas eu brigo com eles. Falou, baianada? É pré-carnaval, carnaval, pós-carnaval. Ressaca de carnaval, carnaval de mediano, fora de época. Depois é carnaval de inverno. Depois é pré-carnaval de natal, depois carnaval de natal, depois pós-natal, depois carnaval de ano novo. Pré-carnaval e carnaval. O Rio de Janeiro, o cara, não começa. Nada funciona porque todo mundo só fala de carnaval. Puta que pariu, que festa mais sem assunto. Agora pergunta. Um cara muito bem sucedido, intelectualmente vencedor, no meio da muvuca. Não tem. Vai no carnaval e vê se tem gente bonita, aquela porra bem sucedida. Pergunta quem é empresário lá. Cara, eu sei, é foda falar a verdade. Eu vou ficar puto comigo. Vai, ah, mas tem um empresário que eu vi no carnaval, tá indo pra comer gente, galera. Tomou aqueles, aqueles, aqueles... Pega os comprimidinhos lá, que é anti-HIV, profilaxia, e sai comendo todo mundo. E dando a bunda pra todo mundo no carnaval. É isso que os caras rindo fazem. Quer comer a mina, não tá nem aí pra todo mundo zoado. Né, que hoje tá com essa porra. Eu vi essa merda na internet. Os caras vêm do exterior, tomam os comprimidos, que é pré-HIV, né, que é pra impedir... É, como é que é o nome? Profilaxia. Os caras comprimidos, é, pode pesquisar aí. E aí eles vão no carnaval, e quem quer dar a bunda, dá a bunda pra caralho no carnaval. Porra, é a bunda-lândia. E quem quer comer, é comelândia. Cara, é feio falar, mas bem cedido é isso. O restante é cerveja barata, gastando o cartão de crédito que não tem, se fudendo financeiramente, e se arrebentando no carnaval. Ah, Evandro, carnaval pra mim é algo santificado. Pô, você vai pro inferno. Porque o carnaval é a porta do inferno. É gente feia, com roupa feia, anti-crescimento pessoal. Evandro, você odeia o carnaval muito?